O eixo hipotálamo hipófise gônadas regula, por feedback, os eventos do ciclo menstrual. Para influenciar os eventos do ciclo menstrual, vemos alternância na influência do eixo, ora intensificando certas secreções, ora diminuindo elas. Ou seja, os feedbacks regulatórios da secreção do eixo são, interessantemente, bidirecionais, uma vez que eles provocam inibição na maior parte do ciclo menstrual, mas imediatamente antes da ovulação, induz estimulação. Bom, vamos entender neste vídeo a atividade variável do eixo hipotálamo hipófise gônadas ao longo do ciclo menstrual. Agora, abrindo um parênteses aqui, para você entender o conteúdo deste vídeo, é essencial que você tenha assistido os vídeos anteriores desta série. Assim, deixarei os links deles na descrição deste vídeo. Não vai ficar boiando, hein? Muito bem, voltando aqui. Os eventos do ciclo menstrual, como o próprio nome indica, são cíclicos. Dessa forma, precisamos escolher um ponto inicial para entender as influências, as flutuações hormonais durante ele. Vamos iniciar aqui a partir do primeiro dia do ciclo menstrual, que é um ponto de início qualquer e arbitrário do ciclo menstrual. Enfim, nesse ponto, nesse ponto inicial que nós decidimos usar, o primeiro dia do ciclo, O que a gente vê? A gente vê iniciar a fase folicular do ciclo ovariano e a menstruação, quando consideramos o ciclo uterino. Nesse momento, o corpo da mulher vivencia uma breve queda nos níveis de estrógenos e de progesterona, que refletem, na verdade, a consequência da degeneração do corpo lúteo da fase lútea do ciclo menstrual anterior a este, que se encerrou já. Como os estrógenos e a progesterona reduzem a liberação de GNRH, o hormônio liberador de gonadotrofinas, pelo hipotálamo e das próprias gonadotrofinas pela hipófise, podemos desuzir que, quando os níveis de estrógenos e progesterona caem, suas ações supressivas são removidas, e dessa forma, os níveis de GNRH e gonadotrofinas aumentam. Seguindo na fase folicular do ciclo ovariano e após o término da menstruação do ciclo uterino, o efeito central que vemos é a ascensão dos níveis de FSH, que estimulam vários folículos a se desenvolverem, fazendo com que a fase folicular do ciclo ovariano continue, no sentido de permitir uma próxima ovulação. O FSH se liga aos receptores das células da granulosa, promovendo seu crescimento e proliferação, levando a um aumento do tamanho dos folículos. As células mais periféricas, sob a ação do FSH também, se diferenciam em células da teca, e expressam gradualmente receptores de LH na membrana, algo que fica mais significativo já no momento perto da ovulação. A estimulação das células da teca e da granulosa levam à maior produção de estrógenos. Bom, o FSH atuando conjuntamente com os estrógenos aumenta a multiplicação das células da granulosa e induzem a expressão de receptores de LH, de hormônio luteinizante, nessas células, que serão importantes principalmente ali na fase lútea. Bom, de modo sequencial, o folículo deve ser exposto a FSH, o hormônio folículo estimulante, depois o LH, o hormônio luteinizante, e por fim os estrógenos, para que sua manutenção e desenvolvimento funcional ocorram adequadamente. Muito bem. Bom, desse desenvolvimento folicular, finalmente emerge um folículo dominante, que vai aumentar a secreção de estrógenos, cujas concentrações plasmáticas ficarão cada vez maiores, fruto dessa secreção aumentada de estrógenos. Bom, por sua vez, os estrógenos que vão sendo liberados ao longo da fase folicular do ciclo ovariano induzem a proliferação e diferenciação endometrial e surgimento de receptores de progesterona em suas células, para que essas células reajam à progesterona, evento importante na fase secretora do ciclo uterino. Esses fatores marcantes na fase proliferativa do ciclo uterino estão pareados com a fase folicular do ciclo ovariano e a elevação dos níveis de estrógenos vai também, no final das contas, diminuir a liberação de FSH e LH por meio de feedback negativo. Somando-se a isso, a secreção de inibina pelas células da granulosa também induzem a inibição da secreção de FSH pela hipófise. Continuamos ainda na fase folicular do ciclo ovariano, mas já nos aproximamos da ovulação. Os níveis de estrógenos estão agora cada vez mais altos e uma alteração incrível de efeitos ocorre. Até aqui, ou seja, antes de ocorrer esse aumento pronunciado nos níveis de estrógenos, havia supressão da liberação de hormônio liberador de gonadotrofinas, o GNRH pelo hipotálamo, e das próprias gonadotrofinas, o LH e o FSH, pela hipófise. Contudo, agora os estrógenos vão induzir algo exatamente o oposto. Ao invés de feedback negativo, vão induzir uma estimulação da produção e liberação de GNRH e das gonadotrofinas, que por sua vez estimulam mais secreção de estrógenos, estimulando por sua vez mais secreção de gonadotrofinas, estimulando mais produção de estrógenos, por sua vez estimulando mais secreção de gonadotrofinas, e assim por diante. Ou seja, entra-se um processo de feedback positivo. O nível aumentado de LH especificamente gera um leve aumento na secreção ainda de progesterona. Embora seja um leve aumento, contribui ainda mais para o próprio pico do LH. A liberação de FSH é estimulada também pelas ativinas secretadas pelas células da granulosa. Então, vemos um aumento também do FSH, mas não igual ao do LH. Então, a elevação abrupta das gonadotrofinas, a gente vê um destaque para o LH, que aumenta muito mais do que o FSH. Vemos disso tudo como resultado a ovulação e a diferenciação das células da granulosa e da teca, o processo de luteinização, ou seja, formação do corpo lúteo. Logo após a ovulação, à medida que se inicia a fase lútea do ciclo menstrual, os níveis aumentados de LH e FSH diminuem rapidamente. Essa queda é resultado de feedback negativo induzido pelos estrógenos, pela progesterona e pela inibina. Isso significa que aquele breve período de feedback positivo na proximidade temporal da ovulação, assim como surge repentinamente, se encerra de modo igualmente rápido. No início, então, da fase lútea, por efeitos importantes do LH, o corpo lúteo está se desenvolvendo, por isso ainda possui pouca capacidade endócrina. Não à toa, vemos também após a ovulação, queda nos níveis de estrógenos. Agora, conforme o corpo lúteo se desenvolve, os níveis de secreção de estrógenos e de progesterona aumentam e causam, principalmente a progesterona nesse caso, feedback negativo no eixo, mantendo os níveis de gonadotrofinas baixos. Os estrógenos liberados na fase lútea continuam a exercer efeitos proliferativos nas células endometriais. Já a progesterona promove alterações endometriais adicionais associadas com atividade secretora e outras alterações corporais para ajustarem o corpo da mulher para uma possível gestação. O corpo lúteo alcança seu pico de atividade endócrina aproximadamente no meio da fase lútea. Mas, subsequentemente, se não ocorreu fecundação do óvulo e não há um embrião implantado no endométrio, por falta de estimulação endócrina da gonadotrofina coriônica, que exerce função similar ao do LH, inclusive se ligando ao mesmo receptor do LH, o que acontece? O corpo lúteo começa a degenerar e sua atividade secretora começa a decair, começa a diminuir gradualmente. Isso tem como consequência a queda nos níveis de estrógeno e progesterona. Até um ponto, perto do 28º dia do ciclo, quando não há estímulos endócrinos suficientes para manter o endométrio e este começa a degenerar. Momento que se inicia um novo ciclo menstrual. Tchau, tchau, tchau.